isso aqui é em frente da minha casa olha o riachozinho que desce rapaz boa noite telespectadores da tv 3 rios tamo aqui mais uma vez a mostrar vocês manda que anda nosso serió principalmente aqui em cruzeta nesse período de chuva aqui no rio grande norte então a gente vai mostrar mais uma vez registrar hoje o dia 19 de 2020 muita chuva aqui na região nas cidades vizinhas amigos do plantão de notícias de curras novos eo grande norte nesse dia 19 de abril domingão olha só como é que está a maravilha aqui em curras novos a chuva chegou de vez aqui na nossa cidade faz um bom pedaço que está chovendo para você que não é de curras novos e quer matar um pouquinho a saudade da nossa terrinha para você que está fora da nossa cidade e para você que está aqui também quer ver a chuva na nossa cidade aí ó e aí 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 muita chuva em parelho nesse domingo e a água no jogo e a água aí muita água aqui em parelho aqui nesse domingo 19 do 4 2020 muita chuva chuva tá boa cuida meus amigos chuva no sertão quando Deus quer assim meus amigos, a gente tá desanimado olha aqui o toroco tá caindo na cidade alta do Rodrigo RN, nesse exato momento dia 19 de abril e a nuca continua despejando aqui na Vila Marana, só do lado olha aí do outro, como tá limpo chuvinha boa na poeira, nesse momento dia 19 do 4 3 e 23 da tarde eita, nesse momento uma chuvinha boa aqui em Santana do Mato só Deus que é bom e maravilhoso obrigado meu Deus chuvinha boa muito boa nesse momento aqui em Santana do Mato mas a chuva tá boa, viu eita, muita chuva em Florânia agora à noite muita chuva muita chuva Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma